Essa notícia então gente, energia mais cara, água no racionamento, não tem perigo de restrição, mas a gente tem que economizar para não faltar, situação está complicada, viu? Vamos dar de assunto, vamos falar agora de um programa pioneiro da agrodefesa que vai ser compartilhado em três estados mais do Distrito Federal. É através de um aplicativo, o Cidago, o produtor rural consegue realizar em um só lugar todos os serviços relacionados ao rebanho. A Denise Parreira acompanhou uma live hoje com o governador Ronaldo Caiado e conta todos os detalhes para a gente desta novidade. A partir de agora, outros estados vão poder usar o sistema utilizado pela agrodefesa de Goiás para consulta de saldo de rebanho, declaração de vacinação e emissão de documentos. O anúncio do acordo de cooperação para a sessão de uso foi feito por videoconferência. O presidente da agrodefesa, José Sado Neto, disse que o sistema será compartilhado com outros três estados e o Distrito Federal. Quando surgiu essas parcerias e interesses e também com o apoio do nosso mapa, do nosso Ministério da Agricultura, principalmente, que não vão ter custo nenhum para, sem dúvida alguma, ter a sessão de uso do nosso sistema. O sistema, chamado de Cidago, começou a ser desenvolvido em 2011. Hoje, por meio do aplicativo, é possível emitir guias de transporte animal, notas fiscais e documentos de arrecadação de receitas estaduais. Para usar o aplicativo, o produtor deve ter login e senha do Cidago. Para fazer o cadastro, o interessado deve acessar o site da agrodefesa e procurar pelo ícone do sistema. Quem preferir, pode ir até uma unidade local ou regional da agrodefesa para obter a senha. O governador do estado, Ronaldo Caiado, participou da abertura da videoconferência e afirmou que o sistema facilita a vida do produtor rural, ao mesmo tempo que garante mais segurança e controle sanitário do rebanho. Ter a convergência de todos os dados que o produtor rural deseja, sem ficar naquele périto, naquele verdadeiro calvário. Já vai lá na área da nota fiscal, aí vem aqui na área da agrodefesa. Além do controle sanitário do nosso plantel, uma análise muito mais detalhada de todos os assuntos que amanhã possam comprometer a área sanitária do nosso rebanho. Você aí de casa, se você é a favor ou contra o passaporte da vacina. A gente viu que em São Paulo, na cidade de São Paulo, já está sendo obrigada a ter um passaporte da vacina para evento com mais de 500 pessoas. Aqui em Goiânia tem um projeto tramitando na Câmara, eu quero a sua opinião. Você acha que a gente tem que apresentar um passaporte para provar que está vacinado, para entrar em determinados lugares? Já tenho participação aqui, e eu tenho o... Deixa eu ver aqui... Ah, aqui, achei. Vilmar Siqueira. Danusa, eu sou favorável. O aplicativo já está disponível, é só cadastrar e provar que já foi vacinado. O Naldo Vargas também falou o seguinte. Danusa... Aqui, cadê, cadê? O Naldo Vargas, da cidade de Afonso Cláudio, eu sou a favor ao passaporte da vacina, ok, Danusa? Participação mais do que especial. Isso aqui, a gente está vendo também, o Luiz Nunes de Lira, sou a favor do passaporte da vacina sim. A vacina tinha que ser obrigatória. Opinião dos nossos telespectadores no 32017720. Esse é o nosso WhatsApp, você aí de casa pode participar, pode virar aqui para o QR Code. Então, vamos lá. Vamos lá.